Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. E hoje nós vamos continuar fazendo aqui a Nossa Senhora das Graças. Essa é a terceira parte do vídeo, tá bom? Então, pra você que gostou aqui da Nossa Senhora, já deixa aquele joinha aí, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas, nos grupos, tá? E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, toda semana tem vídeos novos, tá bom, gente? Então, é isso, e vamos lá pro passo a passo. E agora nós vamos iniciar o manto de Nossa Senhora, tá? Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago. Aqui eu vou dar uma viradinha, pego o fio novamente, trago passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora nós vamos fazer aqui dentro do anel mágico, seis pontos baixos. Faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora eu vou puxar, puxo pra ficar bem juntinho. Essa aqui é a primeira carreirinha, ficamos com seis pontos baixos. E agora vamos iniciar a carreirinha de número dois. Vou aqui nesse primeiro ponto, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou colocar o marcador. Nessa carreirinha, nós vamos fazer dois pontos baixos pra cada pontinho de base. Já fiz um ponto, vou fazer outro aqui no mesmo lugarzinho, olha. E aqui eu fiz o meu primeiro aumento. No próximo, vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugarzinho. Fiz mais outro aumento. Vou no próximo, faço novamente do mesmo jeito. E assim nós vamos fazendo por toda a volta. E agora finalizamos a carreirinha de número dois. Agora eu tenho doze pontos baixos. E agora vamos dar início à carreirinha de número três. Vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Então, já fiz um ponto. No próximo vai ser o meu aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número três. E agora eu tenho dezoito pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência, tá? Dois pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número quatro. E agora nós temos aqui vinte e quatro pontos baixos. E agora vamos dar início à carreirinha de número cinco. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha eu vou fazer três pontos baixos e um aumento. Já fiz um, próximo, dois, três. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Três pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número cinco. E agora eu tenho trinta pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número seis. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixo. Coloco o marcador. Já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois. Três. Quatro. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência, tá? Quatro pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número seis. E agora eu tenho trinta e seis pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número sete. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha eu vou fazer cinco pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. No próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. Aqui no próximo vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Cinco pontos baixos e um aumento, tá? Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número sete. E agora eu tenho quarenta e dois pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número oito. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha eu vou fazer treze pontos baixos e um aumento, tá? Vou fazer isso por três vezes. Então, eu já fiz aqui um ponto, ó. Eu vou no próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E treze pontos baixos. Aqui no próximo eu vou fazer um aumento. E agora a gente vai seguir essa sequência. Vamos fazer treze pontos baixos e um aumento. Já fiz uma vez, né? Então, vou fazer mais de duas vezes, totalizando três vezes, tá bom? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número oito. E eu fiz aqui a minha sequência, né? De treze pontos baixos e um aumento por três vezes. Agora, eu tenho quarenta e cinco pontos baixos aqui. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número nove. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vou fazer dessa carreirinha aqui de número nove até a carreirinha de número onze, tá? Vai ser ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número onze. Permaneço com os meus quarenta e cinco pontos baixos, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número doze. E agora, nós vamos fazer carreirinhas de ida e volta, tá? Então, eu fiz a onze, né? Vamos iniciar a doze. A gente vai fazer uma correntinha, vamos virar o trabalho e vamos iniciar a carreirinha de número doze. Onde nós vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo pra cada ponto baixo. Nós vamos fazer aqui trinta pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui os meus trinta e já volto com você. Pronto, fiz aqui os meus trinta pontos baixos. Terminamos a carreirinha de número doze, tá? Então, agora, a gente vai iniciar a carreirinha de número treze. Vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e vamos fazer do mesmo jeito, tá? Eu vou aqui, ó, nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Nós vamos fazer um ponto baixo pra cada ponto baixo, tá? Vamos manter os trinta pontos baixos. Vamos fazer até aqui, né? E a gente vai fazer dessa carreirinha aqui de número treze até a carreirinha de número vinte, tá bom, gente? Vai ser do mesmo jeito. Vamos manter os trinta pontos baixos, tá? Chegando aqui no finalzinho, faz uma correntinha e volto fazendo ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? Mantendo os trinta pontinhos, né? Então, a gente vai fazer dessa carreirinha aqui, tá? Que é a treze, né? Até a de número vinte, tá bom? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, terminei aqui, fiz até a carreirinha de número vinte, tá? E eu permaneço com os trinta pontos baixos, tá bom? E agora, nós vamos fazer a carreirinha de número vinte e um. E agora, a gente vai começar a diminuir. Vamos fazer uma diminuição no início e uma aqui no final, tá bom? Então, a gente vai fazer uma correntinha. Vamos virar o trabalho. E eu já vou começar fazendo a diminuição. Então, vou colocar minha agulha aqui nesse primeiro ponto. Pego o fio, deixo ele aqui na agulha. Novamente, vou no pontinho do lado, pego o fio, trago e deixo na agulha. Agora, eu vou pegar o fio, vou trazer passando por dentro de todos. E agora, nós vamos fazer vinte e seis pontos baixos, tá? Então, eu já fiz aqui dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco e vinte e seis pontos baixos. Aqui sobram dois pontinhos e a gente vai fazer uma diminuição aqui no final. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui, pego o fio, trago, deixo na agulha. Vou no pontinho do lado, pego o fio, trago, deixo na agulha. Agora, eu vou pegar o fio, trago, passando por dentro de todos. Fiz aqui a minha diminuição. Agora, nós temos aqui um total de vinte e oito pontos baixos, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número vinte e dois. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha, vou virar o trabalho. E eu já vou iniciar novamente com uma diminuição. Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto, pego o fio, deixo na agulha. Vou no pontinho do lado, pego o fio, deixo na agulha. Agora, eu vou pegar o fio, trago, passando por dentro de todos. E agora, eu vou fazer aqui vinte e quatro pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui os meus pontinhos pra adiantar e já volto com você. Pronto, fiz aqui os meus vinte e quatro pontos baixos. E aqui sobrou dois pontinhos. Então, aqui eu vou fazer a diminuição. Coloco minha agulha, pego o fio, deixo na agulha. Vou novamente, pego o fio e deixo na agulha. Agora, eu pego o fio, trago, passando por dentro de todos. Fiz a minha diminuição. Então, agora, a gente finalizou, né? Carreirinha de número vinte e dois. E nessa carreirinha agora, a gente ficou aqui um total de vinte e seis pontos baixos, tá? Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e três. Vou fazer aqui uma correntinha, vou virar o trabalho e eu vou novamente iniciar com uma diminuição. Então, eu vou colocar minha agulha nesse ponto, pego o fio, trago, deixo na agulha. Vou no pontinho do lado, pego o fio, deixo na agulha. Aqui, eu vou pegar o fio, trago, passando por dentro de todos. E agora, nós vamos fazer aqui vinte e dois pontos baixos, tá? Vou fazer aqui os meus pontinhos, já volto com você. Pronto, fiz aqui os meus vinte e dois pontos baixos. E agora, vamos fazer aqui uma diminuição, pra gente finalizar aqui a nossa carreirinha. Então, agora, a gente finalizou a carreirinha de número vinte e três. E agora, eu tenho vinte e quatro pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma correntinha, vamos virar o trabalho e vamos iniciar a carreirinha de número vinte e quatro. Vou iniciar fazendo uma diminuição. E agora, nós vamos fazer vinte pontos baixos aqui, tá? Eu vou fazer aqui os meus pontinhos e já volto com você. Pronto, fiz aqui os meus vinte pontos baixos. E agora, vamos fazer aqui uma diminuição. E agora, finalizamos a carreirinha de número vinte e quatro. E agora, nós temos aqui vinte e dois pontos baixos, tá? E agora, a gente vai fazer uma correntinha, vamos virar o trabalho. E vamos dar início agora a carreirinha de número vinte e cinco. Vou iniciar aqui fazendo a diminuição. E agora, nós vamos fazer dezoito pontos baixos aqui, tá? Eu vou fazer aqui os meus dezoito e já volto com você. Pronto, fiz aqui os dezoito pontos baixos. E agora, nós vamos fazer uma diminuição. E agora, finalizamos a carreirinha de número vinte e cinco. E agora, eu tenho vinte pontos baixos aqui. Agora, nós vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número vinte e seis. E agora, nós vamos iniciar fazendo aqui uma diminuição. E agora, nós vamos fazer dezesseis pontos baixos aqui, tá? Vou fazer aqui os meus pontinhos e já volto com você. Pronto, fiz aqui os meus dezesseis pontos baixos. E agora, nós vamos fazer aqui uma diminuição. E agora, finalizamos a carreirinha de número vinte e seis. Agora, eu tenho dezoito pontos baixos aqui, tá? Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número vinte e sete. Faço uma correntinha, viro o trabalho. Vamos novamente iniciar com uma diminuição. E agora, eu vou fazer quatorze pontos baixos aqui, tá? Faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze, treze e quatorze pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma diminuição. E agora, finalizamos a carreirinha de número vinte e sete. Agora, eu tenho dezesseis pontos baixos aqui. Agora, eu faço uma correntinha, viro o trabalho. E vamos iniciar a carreirinha de número vinte e oito. Faço uma diminuição. E agora, eu vou fazer doze pontos baixos. Já fiz dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Dez, dez, onze, e doze pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma diminuição. E agora, eu finalizei a carreirinha de número vinte e oito. Tenho quatorze pontos baixos aqui, tá? E agora, nós vamos fazer o acabamento. Nós vamos fazer ponto baixíssimo em toda a volta, tá? Então, eu vou virar o trabalho. Eu vou iniciar o ponto baixíssimo. Vou aqui nesse primeiro. Faço um ponto baixíssimo. Próximo, outro baixíssimo. E assim, eu vou fazer por toda a volta, tá? Vou trabalhar o ponto baixíssimo pra gente dar esse acabamento aqui, tá bom? Vou fazer aqui, chegando da volta, chegando aqui no finalzinho, volto com você. Pronto, cheguei aqui no finalzinho, gente. Já dei a volta em pontos baixíssimo. Olha como fica bonito aqui o acabamento, tá? Então, estou chegando aqui no finalzinho. Vou aqui nesse ponto onde a gente iniciou. Então, vou fazer aqui um baixíssimo. E agora, eu vou cortar o fio. Agora, eu vou puxar aqui. Puxo bem, tá? E agora, é só esconder o fio. Então, eu vou passar ele aqui. Trago ele para dentro. E aqui, eu vou passar por baixo dos pontos, gente. Olha. Passo aqui por baixo dos pontos. Eu estou utilizando a agulha de número dois, tá? Cada foi esse. E assim, eu vou fazendo. Vou passando minha agulha por baixo dos pontos. Pego o fio. Vou esconder ele. Então, aqui já está bom. Já vou cortar o fio. Então, aqui já está prontinho. Vamos colocar aqui na cabecinha dela. A gente vai colocar e vai deixar aqui, olha. Um pouquinho do cabelinho mostrando. Tá? Aqui o manto da cabeça já está prontinho, gente. Finalizado. E agora, nós vamos dar início ao manto de Nossa Senhora, tá? Nós vamos iniciar fazendo correntinhas. Então, vou fazer aqui um nozinho no meu fio. E agora, nós vamos fazer quarenta e três correntinhas, tá? Vou fazer aqui as minhas e já volto. Pronto. Fiz aqui quarenta e cinco correntinhas. E agora, nós vamos pular a primeira correntinha. Vou na segunda e faço um ponto baixo. Vou na próxima correntinha, faço outro ponto baixo. E agora, nós vamos fazer um ponto baixo pra cada correntinha, tá? Vou fazer ponto baixo. Até chegar aqui no finalzinho, tá bom? Chegando no finalzinho, volto com você pra gente continuar. Pronto, fiz aqui os meus pontos baixos. Trabalhei até na última correntinha. Agora, eu tenho quarenta e quatro pontos baixos aqui, tá? Então, essa aqui foi a primeira carreirinha, né? Do manto. E agora, a gente vai fazer uma correntinha. Vamos virar o trabalho. E vamos iniciar a carreirinha de número dois, tá? Essa carreirinha aqui, gente, vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? E eu vou fazer dessa carreirinha de número dois, até a carreirinha de número trinta e dois, tá bom? Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, gente. Fiz aqui as minhas carreirinhas. Fiz até a carreirinha de número trinta e dois, tá? E agora, eu vou fazer aqui uma correntinha. E vamos cortar aqui o fio. Agora, eu vou puxar aqui. Puxo bem pra ficar bem presinho, tá? E agora, nós vamos fazer o acabamento aqui do manto, tá bom? Então, agora, nós vamos fazer um nozinho aqui no fio. E vamos ver aqui qual vai ser o lado direito. Vou deixar esse aqui pra ser o lado direito. Então, essa aqui é a primeira carreirinha que a gente fez aqui em cima das correntinhas, né? Então, essa primeira carreirinha que está do lado direito pra mim, essa aqui vai ser o lado direito, tá? Da peça, tá bom? Então, a gente vai iniciar. Então, agora, eu vou vir aqui nesse último ponto aqui, gente, olha. Vou fazer aqui um ponto baixo. E o fio já está aqui, olha. Eu vou fazendo, já vou escondendo ele, tá? Eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer, olha, o ponto baixo aqui. Chegando aqui, eu vou dar a volta, tá? Então, aqui no cantinho, eu vou fazer dois pontos baixos juntos aqui, tá? Aí, eu vou dar a volta aqui, fazendo um ponto baixo aqui pra cada carreirinha aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo, tá? Aqui nas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo pra cada correntinha. Aqui nesse cantinho, vai ser do mesmo jeito desse cantinho. Eu vou fazer dois pontos baixos juntos, tá bom? Nesse cantinho também, vou fazer dois pontos baixos juntos, tá? Então, aqui onde eu iniciei, eu fiz só um ponto baixo, né? Mas quando eu vier, quando eu estiver trabalhando aqui na lateral, quando eu chegar aqui, eu vou fazer outro aqui, aonde eu já fiz esse. Aqui nesse pontinho onde a gente iniciou, tá bom? Então, eu vou fazer aqui ponto baixo, vou dar a volta aqui no manto, tá bom? Vou fazer aqui o meu e já volto com você. Pronto, já dei a volta aqui, olha. Estou chegando aqui no finalzinho, já coloquei essa pontinha de fio aqui por baixo, já fiz escondendo. E agora, eu vou aqui nesse pontinho que foi o primeiro ponto que a gente iniciou, tá? Então, eu vou aqui nesse ponto, faço aqui um ponto baixo. E agora, eu vou aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. E agora, eu vou cortar essa pontinha de fio aqui, gente, olha. E agora, nós vamos seguir fazendo ponto baixíssimo, olha, por toda a volta, tá? Vou fazer um ponto baixíssimo pra cada pontinho, pra gente finalizar aqui o nosso acabamento, tá? Então, eu vou fazer, olha, um ponto baixíssimo aqui, olha, tá? Por toda a volta, tá bom? Chegando aqui no finalzinho, no último ponto, volto com você pra gente continuar aqui. Pronto, estou chegando aqui no finalzinho, gente, fiz aqui o ponto baixíssimo, tá? Olha, dei a volta, olha como fica lindo o acabamento com o ponto baixíssimo, tá? Olha aqui de ladinho, aqui de trás, olha como fica bonito esse ponto baixíssimo aqui no acabamento, gente, tá? Então, agora, esse aqui é o último pontinho que falta. Então, eu vou aqui, olha, nesse último ponto, faço um baixíssimo. Agora, eu vou cortar aqui o fio. Vou puxar aqui, puxo aqui só um pouquinho. E agora, eu vou passar o fio para trás e vou esconder esse fio aqui, tá? Então, agora, eu vou utilizar a agulha de número dois. Coloco aqui, ó, pego o fio e trago para a parte de trás. E aqui na parte de trás, eu vou esconder essa pontinha de fio. Então, eu vou passar a minha agulha por baixo dos pontos. Pego o fio e passo por baixo. E assim, eu vou escondendo, gente, olha. Eu passo novamente por baixo dos pontos. Pego aqui o fio, trago, passando. Novamente, vou aqui no pontinho do lado. Pego o fio, trago, passo. Novamente, passo minha agulha, pego o fio, trago. Acho que aqui já está bom. Então, agora, eu vou cortar. Pronto, você dá uma puxadinha de leve. E aqui já está pronto o manto de Nossa Senhora. Então, agora, vamos colocar aqui, olha. Ela. Esse manto aqui, gente, azul, vai ficar aqui embaixo, olha. Tá? Esse branco vai ficar por cima, aqui na parte de trás. Vai ficar assim, tá? Então, eu vou colocar, olha. Colocar assim. Vou vir aqui, olha. Então, ele vai encostar aqui. Então, agora, eu vou fazer assim também, gente. Eu vou juntar ele aqui, olha. No corpinho dela. E vou fazer assim. Tá? Olha, vai ficar assim. Então, nesse momento, gente, eu vou utilizar a cola, tá? Pra colar ele. Então, eu vou colocar na posição que eu quero, tá? Aí, você pode colocar os alfinetes aí pra te ajudar a posicionar direitinho, tá? Pra ajudar, né? Ele ficar no lugarzinho certo. Pra você poder passar a cola, né? E o manto não sair do lugar, tá bom? Então, eu vou colocar assim, ó. Vou deixar assim. Ela vai ficar um pouquinho com o braço um pouquinho aberto. Então, eu vou colar um pouquinho aqui. Sendo que essa parte, olha, vai encostar aqui, tá? Eu vou abrir aqui um pouquinho o bracinho dela e colocar assim, ó, gente. Desse jeito aqui, ó. De um lado e do outro aqui, tá? Então, você vai ajeitar e centralizar. Não vou encostar aqui embaixo, não. Tá bom? Porque vai encostar aqui, ó. Essa parte aqui vai ficar assim, encostando. E aqui eu vou abrir um pouquinho. Então, vai ficar assim, ó. O manto dela. Deixa eu mostrar direitinho, tá? Então, eu vou colar aqui na minha Nossa Senhora das Graças, tá? O mantinho dela, do jeito que eu expliquei pra vocês, tá bom? Já volto pra mostrar aqui como é que vai ficar aqui. Mostrar direitinho os detalhes, tá bom? Pronto, gente. Voltei. Olha aqui como ficou. Então, eu passei cola aqui na parte de trás, olha. Nessa parte de trás aqui no corpinho dela, tá? E colei aqui, olha. E aqui eu botei um pouquinho de cola aqui de lado e aqui do outro lado, assim, mais pra trás, pra não ficar aqui muito visível, tá bom? Pra ninguém ver a cola aqui, tá? Então, eu botei um pouquinho aqui mais atrás, tá? Aí, na hora que você tiver que colocar cola, você põe uns alfinetes pra ajudar a segurar aqui enquanto seca, tá bom? E também coloquei cola aqui, olha, no bracinho dela, tá? Coloquei no bracinho, botei o manto por cima. Tanto de um lado como do outro aqui, né? Os dois tem cola, tá bom? E aqui, foi só aqui mesmo, gente, nos bracinhos, aqui, ó, um de lado, do outro lado aqui um pouquinho também, e aqui na parte de trás, tá? Então, como eu falei, esse manto branco aqui, ele fica por cima do azul, tá? E você pode também, se você quiser, colocar cola aqui na cabecinha pra não sair, né? Ou então, você pode costurar, tá? O meu já passei cola aqui, tá bom? Porque a gente fez o cabelinho só aqui nessa parte da frente, né? Então, é importante você colocar cola, ou então, você costurar prendendo aqui na cabecinha dela, tá bom? Pra não ter perigo de soltar, tá? Então, a Nossa Senhora das Graças já está prontinha, gente, finalizada. Olha como ela ficou linda e fofa, gente, tá? E ela ficou com 20 centímetros de altura, tá bom? Então, tá muito linda aqui a Nossa Senhora das Graças, né? Então, é isso, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha aqui pra mim, que ajuda muito no crescimento do canal, tá? Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, que toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, é isso, e eu te espero no próximo vídeo! Tchau!